Saudações gente, essa é a terceira parte do vídeo como vencer a Neidorf, e é extraído do Aprenda Aberturas, a defesa siciliana de John Wemmes. E a partida que a gente vai ver é de Alexander Morilzevic de Brancas e Lubomir Fetanik, campeonato da Alemanha por equipes de 1998. E a variante que iremos estudar é o ataque inglês contra a Neidorf. Cavalo F3, D6, D4, Cd4, Cavalo D4, Cavalo F6, Cavalo C3, A6. Aqui nessa partida, Morilzevic começa com F3. Essa ordem de jogadas que tem a vantagem de pedir o salto do cavalo a G4, é muito popular. Se as negras quiserem, entre aspas, castigar as brancas pela ordem de jogadas elegido, deveriam optar por Cavalo C6. D6, 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 Cd3, 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 Cd5. Ou, em vez do cavalo C6, poderia também ser D6. e D6. Uma das as principais, Cavalo B3, E6, G4, Cavalo C6, Cd2, Cd7, Cd3, Cd5, Cd5. e rock grande. Uma posição que separece ao ataque inglês contra Steven Nijin. Então, E5, B3, B6, B3. E agora o jogo foi para a linha principal. Camulando BD7, D2, Bsp7. Uma importante alternativa aqui é B5, que é interessante. A ideia das negras é responder a G4 com cavalo B6. Deixando livre D7. E agora na G5, cavalo FD7. E ao jogar um imediato B5, as negras devem considerar sempre as consequências de A2, A4. Que é uma jogada sem dúvida importante aqui. Então, A2, A4, B4, cavalo D5, Bispo toma D5, E toma D5. E cavalo B6 exclama. Forçando as brancas a desprender-se de seu bispo de casas negras. A fim de eliminar a ameaça sobre o peão D5. B6, B6, B6 e A5 que exclama fixando o peão de A6. Fixando a debilidade no caso. Dá uma B7. Bispo C4. E as brancas tem boas possibilidades de explorar os peões fracos negros. Que são B4 e A6. Porém, as negras disporão de algum contra-jogo. Devido as casas negras vulneráveis na posição branca. Por exemplo. G6. Torre A4. Torre B8. Nd3. Torre A8. D2. Torre B8. Cavalo C1. Não querendo a possibilidade de um rápido empate por repetição de jogadas. H5 exclama. Cavalo A2. Bispo H6. Dama B4. G7. E D7 exclama. então continua G7 G4 H6 com essa jogada as negras ganham algum tempo já que pelo momento dissuade as brancas de seguir com G4, G5 por outra parte quando as brancas finalmente prepararem o avanço G4, G5 esse será muito mais forte posto que as negras debilitaram seu franco de rei basicamente com H6 e isso aqui porque uma jogada como H6 supõe normalmente uma difícil decisão aí continua Móquio grande B5 H4 reforça a ameaça do avanço G4, G5 cavalo B6 dama F2 tomo B8 e cavalo C5 que é uma variante interessante explorando a cravada sobre a coluna D para ativar o cavalo bispo C8 bispo C8 bispo E2 conectando as torres e preparando o avanço G4, G5 em seus comentários para a partida Morozevic indica como alternativa a alucinante linha G5 que é interessante H1 G5 H1 G5 Torre toma H1 G toma F6 Torre toma F1 exclama se bispo toma F6 bispo toma B5 cheque A toma B5 Torre toma H1 um jogo melhor para as brancas aí Torre toma F1 F toma G7 Torre toma F2 G8 toma cheque bispo F8 bispo toma F2 P4 exclama cavalo E2 dama F6 e as brancas estão bem então continua bispo B2 dama C7 talvez as negras deveriam haver seguido com suas operações no franco de dama e jogar D4 que é interessante então dama C7 G5 D toma C5 H toma G5 põe põe uma qualidade negativa de H6 porque depois de H toma G5 Torre toma H1 são as brancas que dominam a coluna H C5 direto direto F6 direto F6 F4 que exclama As brancas tem um pião a menos porém é mais importante o fato de que o rei contrário não tem um refúgio seguro durante o resto da partida as negras viverão um autêntico pesadelo e aí continua B4 cavalo D5 cavalo toma D5 e toma D5 exclama D4 F5 bispo D6 g2 bispo D7 exclama uma jogada interessante bispo H5 desclama apontando para o fraco peão de F7 que geralmente que geralmente é o tendão de Aquiles na posição negra dos F8 desculpa de F7 C4 de F6 por bis toma F7, cheque exclama e toma F7 dama G6, cheque e F7 dama G7, cheque e dama toma G8 torre F8 torre H E1 bis toma F5 torre F1 dama G7 dama G7 exclama o peão de F6 cai e a posição negra está a bordo do colapso bis por H3 torre toma F6 dama e7 dama toma H6 bispo e5 torre e6 exclama esse sacrifício temporário é decisivo as negras perderam o material mais pra frente bispo toma E6 d toma E6 d toma F6 f6 e toma F, cheque torre toma F bispo toma F e toma F dama H7, cheque rei e8 dama G8, cheque dama F8 dama E6, cheque e7 dama C6, cheque e F7 e torre e torre e torre D7 e as negras se renderam essa foi a terceira partida não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal obrigado e e e e